Hoje eu fui visitar minha família no Minecraft e a minha mãe me mandou passear com o nosso lobo Só que eu fracassei completamente e deixei ele fugir Ah não, minha mãe vai ficar muito brava comigo se eu voltar pra casa sem o lobo Mas eu tenho uma ideia, eu vou pedir ajuda pra minha avó E vou ver se ela sabe como que eu faço pra recuperar o lobo e trazer ele de volta pra minha família em segurança Será que eu vou conseguir? Fala galera, aqui é o Atos e hoje a minha família me mandou passear com o nosso cachorro O Totó já tava ansioso em casa, ele não saia há muitos dias E aí minha mãe mandou eu levar ele pra passear Só que eu tava vendo, eu até já ensinei ele a andar do meu lado sem precisar de coleira Olha só, eu vou soltar ele da coleira e ele vai andar do meu lado Olha só, vem Totó, vem, caminha do meu lado Olha, ele aprendeu bonitinho galera Vem Totó, vem pra cá, ele passeia do meu lado, esse cachorro é muito obediente Agora Totó, pula, quero te ver pular Aê, pulou Agora faz assim ó, vai lá e morde essa vaca, pega o bife dela pra mim Não? Você não quer fazer isso? Ah, por quê? Eu tô com fome Ai, ai, ele me mordeu É, ele ainda tá aprendendo algumas coisas Mas logo, logo vai ficar de noite, vamos levar esse lobo pra casa E antes de vocês conhecerem minha família, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E ativa... Lobo, lobo, volta aqui lobo Onde é que ele tá indo? Ele tá fodindo de mim Lobo, cadê você? Ué, pra onde ele foi? Ele entrou na floresta Ah não, eu não acredito nisso, eu tava passeando com meu cachorro e eu deixei ele fugir Os meus pais vão ficar muito brabos comigo Vamos entrar nessa floresta pra procurar o meu lobo Ele deve tá aqui em algum lugar Tá cheio de esqueletos O lobo gosta de perseguir esqueletos Então o lobo deve tá longe, porque o esqueleto foge do lobo Vamos pra cá, onde tem esqueleto não tem lobo E... o que tem aqui? O Foreus Oi Atos E aí, Foreus, eu perdi meu lobo Por que você tá caçando aqui? Eu tô perdido aqui, tem mais de 15 minutos que eu tô aqui Você se perdeu também na floresta? É, eu me perdi e aí passou um sábio Que falou que a única maneira de poder sair daqui é pegando um ônibus Só que eu não sei, onde que eu vou pegar ônibus? Mas eu não quero sair daqui, eu quero encontrar meu lobo Você não viu um lobo? Qual que ele era? Ele era um lobo, branco E aí ele tinha dois dentes na frente, dois olhos, nariz Eu acho que ele passou por aqui, só que eu não peguei E você deixou meu lobo fugir? Não sabia que era seu lobo, eu não sabia Então me ajuda, vamos atrás dele É sério isso? A gente vai ter que pegar o ônibus pra voltar? Eu só não sei que ônibus, né? Ali, o que é aquilo ali? Ah, lá É a parada de ônibus? Parada de ônibus, que negócio grande Não, mas eu não vou voltar pra casa e deixar meu lobo aqui Ah, mas agora que eu achei, a gente vai sim, bora comigo Mas eu não quero ir pra casa, o meu lobo Eu não posso chegar em casa, seu lobo Ah, a gente vai sim, a gente vai sim Bora, 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 tá escurecendo já Tá, a gente vai ter que... Não tem jeito, eu não tenho espada, eu não tenho nada pra me proteger Ó, sobe aqui, ó Onde? Aqui, para o... Não, não, não Pega o bloquinho Aí a gente consegue subir Boa, é aqui? É aqui que pega o ônibus? Cadê os ônibus? Só tem zumbi, tá cheio de monstro Ih, corre, corre, corre Filho Furious, não é aqui que se pega ônibus Não tem ônibus Corre daqui, corre daqui Vamos Furious, a gente tem que encontrar um ônibus ou algum jeito de sair daqui Pois é, e tá cheio de monstro Ó, achei um cara O cara com o carro Opa, galera E aí, o que aconteceu com o teu carro? Cara, então, é que eu sou o Uber, né, que vocês pediram E é que o meu carro tá um pouco quebrado E eu tô indo buscar vocês assim mesmo Mas você sabe onde é que ficam as nossas casas? Que o maior problema é que a gente não sabe onde a gente tá Ué, como assim vocês não sabem onde vocês estão? Eu não sei, eu tô perdido E eu perdi meu lobo também Ele tá por aí, em algum lugar Você tem perdido seu lobo? Eu vi esse lobo em algum lugar, pelo que eu lembre, véi Ah, minha mãe vai me matar Ela deve tá muito brava comigo Não, fica tranquilo, ó Entra aqui no meu carro que eu vou levar vocês Como é que eu entro aí? Assim? Aí, 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 eu já não sei Aí, aí, aí Fica aí do outro lado, Furious Eu vou ficar do lado do motorista Aí, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá Tá pronto Nossa, demorou essa viagem Finalmente, né? Mas é isso aí, muito obrigado Quanto custou? Custou 64 esmeraldas, tá? Eu não tenho dinheiro Ah, não, agora vocês se viram Eu quero meu dinheiro Eu pago, eu pago, eu pago, eu pago Aí, obrigado Ô, Furious, não vale tudo isso essa viagem? Só pra ele ir embora, só pra ele ir embora Só pra ele ir embora, vai embora Vai, vai, tchau Também nunca mais dou carona pra vocês Aquele carro inteiro não valia 64 esmeraldas Nem anda aquilo lá Mas eu quero, eu prefiro ficar aqui do que ficar naquela flora essa noite toda Ah, isso é verdade Só que o meu lobo, Furious, a gente perdeu o lobo Ali, aquela é minha casa Você já vem na minha casa? É, eu vim naquele dia, né? Sua tia tava aí Então, mas a minha família não tava Não, não tava não Eu vou agora te apresentar a minha família que vive lá dentro Primeiro, essa casa atrás de mim Essa aqui vive o meu tio Seu tio? Como é que é o nome do seu tio? É o Atoide É, esse é o meu tio Cadê ele? Vem aqui, vamos entrar pela piscina que eles devem estar em casa Ah, peraí, eu quero conhecer eles Eles estão aqui Olha ali, aquela é minha tia Sua tia, eu tô com vergonha, eu não vou entrar assim não Vem, pode vir, é a casa dela Aí Ô, tia, esse aqui é meu amigo Furious Oi, tudo bem? Como é que a senhora tá? Ela não gostou de ti, ela olhou pro outro lado Olha esses molequinhos aqui, quem que é ele? Esses aqui são meus priminhos Os priminhos? É, eles nasceram há pouco tempo Ainda é bebê O outro ficou fugindo Ah, o outro aqui É, esse é um pouquinho mais velho Ele tá na garagem aqui, ele já quer dirigir Só que na garagem ele só tem uma galinha O olho dele é mais amarelo, ó Já tá parecido com o seu, hein? É, já tá parecido Ele tá crescendo Olha esse ovo aí Eu vou jogar em você Quem jogou em mim? Sai, errou Essa galinha é a dona da casa Dona da casa? Não, tá brincando Olha aqui, aqui meu tio Seu tio, o atoide É, esse é o atoide E essa é a família dele Ele tava na piscina Por isso que ele tá assim com essa roupa Seu tio tá fazendo comida pra nós Tá fazendo a comida Não, Furious, a gente tem um problema O quê? Eu vou ter que ir lá na minha casa E contar pra eles que eu perdi o nosso cachorro Ih, você vai apanhar, viu? Não fala isso Você vai apanhar Perder o cachorro da família Eu tô com medo Vem junto comigo Ó, eu vou, mas qualquer coisa eu vou correr Eu quero ficar pra briga, não Vai me deixar lá apanhando Eu vou deixar você apanhando Eu vou embora Nossa, e pior é que eu não tenho nada no meu inventário Pra me defender Eu não tenho muita coisa não Mas eu vou te dar aqui esses bifezinhos aqui, ó Cru ainda E assim, uma espada de madeira Mas assim, né Vai usar essa espada, né? Não, eu não vou usar ela na minha família Isso seria um absurdo Vem, vem aqui na minha casa Que aqui você é bem-vindo Essa casa aqui é tua Ó, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Sinta-se em casa Ó, aqui, ó, meu irmão Meu irmãozinho Meu irmão Meu irmãozinho E aí, tudo bem, meu mano? Só não fala pra ele que eu perdi o lobo Senão ele vai ficar louco comigo Nem comenta disso aqui Não, não Não, não Ô, ô, irmãozinho Eu tava passeando com o nosso lobo Ele tá bem feliz lá Eu deixei ele na casa do Furious Ele tá brincando com o cachorro do Furious O Bob Ih, ele foi... Ele quer brincar Ele vai lá na escola com os amigos dele Ah, ali é a minha mãe Eu sou a mãe? Sim, essa é a minha mãe Cumprimenta ela, cumprimenta ela Ô, ô, mãe, tudo bem? Ih, ela quer saber do lobo, Furious Fala não, não fala não, não fala não Eu vou ter que falar Eu não tô com o lobo aqui Fala não, não fala não Você vai apanhar Eu vou lá falar com o meu pai Eu vou ver o que ele acha Ele tá aqui em cima no quarto Oi, aí, pai Ele não quer falar com a gente Ele tá desconfiando já Ele tá desconfiando, hein Ele tá desconfiando que a gente aprontou Vamos deixar ele aí dentro Ah, agora ele não quer mais dormir Ele quer olhar pra fora Eu vou ter que contar pra ela, Furious Ó, você vai contar a certeza? Vou ter que contar Você vai apanhar Mãe, eu perdi o nosso lobo Eu tava passeando na floresta E eu perdi ele Ó, ela nem ficou brava comigo, Furious Ela é muito legal Fui lá fora pegar alguma coisa Fui lá fora? Ali na piscina Que que é isso? É um chinelo na mão Furious Corre, corre, corre Ela tá brava comigo Ela quer me bater Ah, não Ah, não, mãe Eu vou recuperar o lobo Não precisa me atacar Vamos embora Furious, vamos lá na minha avó Ela vai nos ajudar Então, agora a gente vai conhecer sua avó Sim, já que a minha mãe ficou muito brava comigo Vamos pedir ajuda pra avó Talvez ela saiba alguma coisa do lobo Bora, bora Ela mora de onde? De que? Ela mora nessa casa Bonita a casa dela, né? É, meio grande Vamos entrar e ver o que ela tá fazendo Ô, vó Cheguei Vó Ô, garoto Você tá atrapalhando a minha novela, menino É, vai ser rápido Eu já vou embora É que eu perdi o meu lobo O Totó Como assim você perdeu o seu lobo? É, eu tava passeando com ele na floresta E aí, foi culpa do Furious Tudo culpa do Furious Que culpa minha? Que culpa... Eu vou embora Eu vou embora Não entendo com a minha não É sim O Furious apareceu E o lobo correu de mim Ó, eu acho que você deveria procurar ele lá no Nether, entendeu? Faz sentido É, ele ficou perdido no Nether Só que lá é meio perigoso É, não Aqui, ó Você pode levar esse negócio aqui, ó O que é isso? Com uma espadinha de alface Pega uma prontinha também aí, Furious Aí É saudável É saudável Você tem que comer É, mas eu não gosto de alface Eu prefiro bife Não interessa Tem que comer coisa saudável Mas é pra usar a espada pra bater no Furious Eu bati Eu bati no Furious Não, menino Você fez errado Não pode bater no colega Ô, Furious Como é que você tinha um chinelo? Sua mãe jogou o chinelo Eu peguei Ô, menino Bota esse chinelo no pé Tá com freagem É verdade, Furious A gente tem que usar o chinelo Vamos usar pra bater em todo mundo Esse chinelo é bom Obrigado, vó Não atrapalhe a minha novela de novo Isso Vai assistir a novela Que a gente tem uma missão Recuperar o nosso lobo Tchau, vó A minha vó é meio doida O que você achou dela? Essa vó é muito doida, cara Essa vó é muito doida, mano Ô, mas esse chinelo aqui é bom Olha só Eu vou bater no golem Esse chinelo é o chinelo mais forte de todos Vaca, vem cá Ô, ele atira coisas Ai, ai, eu tô pegando fogo Não, eu vou morrer Moí Ai, minha vó falou que a gente tem que ir pro Nether Vamos transformar essa lava em obsidian E começar a pegar pra vazar o nosso portal Oi, Nether Bora fazer logo? Vamos logo Porque... Ô, ô, Furious Eu tô muito brabo contigo Isso é tudo culpa tua É culpa minha, nada Você mentiu pra sua vó, rapaz É culpa tua Ai, tá caindo lava Peraí, peraí Deixa eu pegar um balde de água aqui que eu tenho Você tem água? Peraí, peraí Tem água aqui Ah, boa, boa Vai pegando as obsidians Que eu quero testar essa coisa de alface Vamos ver se é boa mesmo Tem uns zumbis aqui Nossa Ela acaba com os zumbis e um golpe Eu não sabia que a alface era tão forte Furious Esse negócio de alface é muito bom É bom Depois eu vou testar ele Já pegou? Já peguei bastante Suficiente pro portal já Boa Muito bom Vamos subir e fazer o nosso portal Aí, vamos fazer um portal grande Pra eu conseguir passar com o meu chinelo E o meu negócio de alface É, faz aí que eu vou pegando uma carninha de porco aqui Não, mas eu preciso de mais obsidians Acabou as minhas Ah, pega aqui Aí, boa Peraí, eu te dropei todas 45 É tudo meu Não, vai lá pegar a carne de porco Isso aí é caso a gente fique perdido lá Você não vai Eu vou te dar uma chinelada Ai, ai Eu tô levando todo Mas que tamanho desse portal Também tá desperdiçando tudo Você andou engordando, Furious Você tá desperdiçando Ah, que desperdiçando o quê? Vamos entrar Vamos entrar nele Aí, bora O problema é que o Nether é um lugar gigantesco E a gente não faz a menor ideia de onde procurar o nosso lobo Será que um dos moradores do Nether sabe sobre o paradeiro do lobo? O problema, Furious, é que esse Nether é muito grande Como é que a gente vai encontrar o nosso lobo assim? Os piglins não falam nada Ó Pera O quê? Levei um piglin, levei um poro Para de atacar eles Eles vão todos querer bater em nós Ai Eles queriam me bater ali, eu vi É, mas enquanto a gente não tem ajuda A gente tem que ir andando assim mesmo Ih, quem é esse cara? Eu conheço ele Seu tio Ele é familiar Seu tio Seu tio Ô, 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 tio Eu te ajudo Eu te ajudo Atos Aqui, aí, peguei O que você tá fazendo aí no Nether, tio? Uai, eu tô caçando Tá caçando? Caçando o Ogles? E você tá fazendo o quê aqui? Eu tô procurando o nosso lobo Eu tenho que confessar uma coisa Eu perdi o nosso lobo Como você perdeu o lobo, Atos? Pelo amor de Deus Eu tava passeando Nem pra cuidar do lobo você consegue, menino? Foi culpa do Furious Eu tava passeando O quê? É verdade, sim Eu tava passeando O Furious apareceu Pá, o lobo sumiu E você perdeu o lobo aonde? No Nether? Não, ele tava lá no mundo normal Só que aí eu fui falar com a minha avó E ela disse que o lobo veio pro Nether Ele deve tá preso aqui Ai, meu Deus Eu tenho certeza que ele foi pego pelos pígrinos E tá lá no bastião Você tem sérios problemas agora No bastião? A gente tem que invadir o bastião? Exatamente Mas vocês estão bem mal equipados Pelo que parece Não, eu recomendo você ter uma espada dessa E um arco desse aqui, ó Que espada? O quê? A minha avó me deu esse negócio De alface? Isso aqui é muito bom Sim Isso é pra comer, menino O que comer? O que? Isso aqui é pra bater nos mobs E é muito forte Olha aqui nesse roguin, por exemplo Deixa eu ver, deixa eu ver Ele vai vir me atacar E ó, é um golpe O que é isso? E eu venço ele Eu tô com uma só Sim Um golpe Uma só já mata Fica aí caçando com esse seu arco Que a gente tem coisa melhor pra fazer Tchau Ih, não desrespeita meu arco não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu acho que eu vou dar uma chinelada no seu tio, hein É uma boa Vamos lá, vamos lá Eu também tenho um chinelo aqui Olha aí, ele tá nos vendo Chinelada no tio Sim, o lobo realmente tava no bastião Só que ele tá cercado por bactérias A gente tem que enfrentar todas elas Olha, eu acho que aquele ali É o bastião ali Sim, vamos lá Vamos lá, a gente tem que salvar o nosso lobo Aí, vamos invadir Que é aqui que eles trazem as pessoas que eles capturam Olha o piglin Toma Tem um bicho Tem um bicho aqui, bicho feio Sim, ele tá ali do outro lado É aqui, é uma bactéria Que isso, uma bactéria? É uma bactéria, Furious Cuidado Isso espalha doenças Ali, mais dois piglins Toma, ataque Vamos subir Vamos subir que tem mais bactérias por aí Ali, ali tem outra bactéria Achei E o nosso lobo tá no meio das bactérias Pera, elas tão olhando pra nós, olha lá Sim, vamos atacar todas elas Ataque na bactéria Você conseguiu acertar ela? Eu não consigo Boa, consegui O rosser tem cegueira o lobo Lobinho Deixa eu parar a tua vida Aí, conseguimos Salvamos o lobo Boa, boa Conseguimos Aí, aí, pega a comida, lobo Vamos pra casa, lobinho Me segue Peraí, calma aí Como assim me segue? Ué, ele... Claro, ele sabe me seguir Eu ensinei ele Não, não, você não ensinou direito esse lobo não, ó Pega aqui esse laço aí Ah, tá, tá bom É, é, realmente É melhor eu levar ele na corda É mais seguro Lobinho, vem, vem cá Não foge Ele já queria fugir de novo, Furus Bora, que tem um portal ali, ó Aqui, ó Vem aqui embaixo, aqui, ó Vamos lá, vamos lá naquele portal Nossa, mas é muito alto Ai, caí Lobinho, vem cá Vem, lobo Ah, ah, tem um oglin me atacando Toma Batada Desce, lobinho Vem cá, lobinho Não, você bateu no meu lobo Aí, pronto Come um bifezinho pra recuperar a vida Vai, traz ele, traz ele, traz ele Ah, aqui, o portal, boa Vamos lá, vamos voltar pro mundo normal Vem, lobo Entra no portal também Ah, eu tô muito feliz que a gente conseguiu recuperar o nosso lobo É, finalmente Alguém não vai apanhar mais Vem, Totó Não, não Até deixa eu esconder esse chinelo aí Que, que nisso Não pode saber que a gente tem ele Oh, a nossa avó Muito obrigado pela coisa de alface E pelo chinelo A gente conseguiu recuperar o lobo Finalmente Olha seus primos aqui Ah, os meus primos também Oh, 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 priminho Olha aqui Eu trouxe o Totó de volta Isso aí Vamos lá, vamos entrar em casa Ó, sua mãe aqui, ó Sua mãe aqui Ah, sim A minha mãe não tá mais broba comigo Porque agora a gente tem o lobo Eu vou deixar o lobinho em casa, mãe Deixa ele aí, deixa ele aí Vou soltar ele aqui dentro Ah, eu vou carregando Vou mostrar pra todo mundo Oh, eu trouxe o lobo de volta E lá em cima Quem é essa aí? Ah, é minha tia É sua tia que tá aí? Sim, vou mostrar o lobo pra ela também Aí, agora tá todo mundo mais tranquilo Que a gente trouxe o lobo de volta pra casa Agora é só tomar um banho de piscina, né? Até o meu tio que nos ajudou aqui Ah, é seu tio É, ele tá aí Vamos pra piscina Vamos pra piscina que isso vai ser legal Venha junto, lobo Isso aí Deu certo Consegui, irmão Deixa o like e se inscreva, irmão Fui! Não, 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 não E aí